Nosso novo filme, o Hugo Existir em Dinossauros, já está disponível na Netflix. Eu penso que as regras têm que ficar muito bem definidas. Ah, sim, com certeza. Eu também acho. A gente tem que dividir bem para os meninos e para as meninas. É, agora a gente tem que diversificar também, né? O que será que eu ali, Camila? O que será que os professores estão tramando com a diretora? Será que vai ter uma prova surpresa? Será que vai ter reunião de pais e vão reclamar que eu estou comendo toda a comida da cantina? Seja lá o que for, a gente precisa investigar e se preparar. Vamos falar para os meninos. Isso, vamos lá. Pessoal, a gente estava no pátio e aí a gente ouviu a diretora e os professores conversando sobre alguma coisa. É, eles pareciam bem animados, então eu e a Gi começamos a criar teorias. É, vocês têm alguma noção do que pode ser? Não, eu não faço a menor ideia. Eu também não. É. E se a gente tentasse descobrir? Tipo assim, ouvindo escondido. Não, Rafael, isso é muito errado. Não, só é errado se pegarem a gente. Sei não, hein? Ih, gente, tá bom. Se vocês não vão, eu e o Daniel vamos, né? Vamos para onde? Bora, Daniel. Ai, 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 você não me manda não. Eu estou indo porque eu quero. Tá. Interessante. Tá, é. Gente, mas eu pensei que se a gente fosse... Não, não, não. Não? Ah, tá. E o que vocês acham daquela ideia lá de mais cedo? Não, também não. Essa não. É... Bom, eu estava pensando que agora, nesse momento... Não. Não, não. Também não. Isso? Não. O que é que... O que é isso? Vem cá, o que vocês pensam, o que estão fazendo? Nada, nada. Nada, nada. Nada. A gente, na verdade, está aqui só para desfilar, né? Que a gente desfilar muito bem. É isso. É isso. Vamos, vamos, vamos. 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 Parem com isso e voltem para a sala, porque a aula vai retornar. Vai. Ah, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Chorro, chorro. É, e a gente precisa voltar a falar da competição, né? É, exatamente. Vão logo. Crianças. Bom, então, o que vocês acham dessa alternativa? Não, esse aqui eu acho melhor. Esse tudo bem. É, esse foi. Vamos focar nesse, né? É melhor. Ai, amiga, eu estou muito curiosa. Será que eles já descobriram alguma coisa? Não estou demorando. E aí? E aí, descobriram algo? Ah, a gente pagou o maior micão com os professores, né, não? Não. Mas a gente descobriu, quer dizer, descobriu não, né? A gente ouviu, assim, alguma coisa de competição. Competição? Pois é, eu não sei do quê, mas vai ter uma competição. É, olha, se tiver uma competição aqui no colégio, a gente tem que vencer, hein? Eu quero muito vencer. E se for uma competição de maquiagem? Ih, para, cara. Olha, não sei se é isso não, tá? Não sei se vai ser competição de maquiagem, não. E se for uma competição de videogame, hein? Isso eu também acho difícil. É, bom, agora só falta a gente esperar para saber o que vai acontecer, né? Oiê. Bom, muito bem, alunos. Abram o livro na página 35. Pessoal, para casa, então, o livro página 35. Ai, a professora podia ter contado alguma coisa para a gente, né? Ai, eu estou muito curiosa para saber o que é. Ai, gente, por enquanto a gente está na hora do recreio. É melhor a gente ir lanchar. Vamos não, Camila? Bora? Bora! Já sei o que você vai comer, né, Camila? Chisburgo e carne e queijo. Muito bem, alunos. Hoje eu vou fazer uma dinâmica diferente com vocês. Opa! É, o jogo vai ser o seguinte. Vai ser uma competição de caça ao tesouro. E valendo prêmios, hein? É, gente. Bom, então, antes de a gente começar, eu vou pedir que vocês se dividam em duplas. Tá. Vai ser assim mesmo? Ah, é verdade! É verdade! Olha, eu nem percebi. Então, eu vou explicar para vocês o jogo. Gente, o jogo é o seguinte. É, metade do campo para uma dupla, outra metade para outra dupla. Claro, óbvio, né? E aí é o seguinte. É, nos dois lados tem prêmio no gol. Então, enquanto um protege, o outro tem que buscar o prêmio. Então, vence o time que conseguir pegar o prêmio do campo adversário e proteger o seu próprio prêmio, do seu próprio campo. Tá bom? Tá bom, vou minar. Ok? Ok. Então, vamos lá? Vamos lá, gente. Espalhando, espalhando. Vamos lá, vamos lá, gente. Opa! Ataca, ataca. Uou! E se tem lá? Vai ter que ficar congelado, não é isso, professor? Sim, sim. Tá bom, ataca. Opa! Calma. Respira. Boa! 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 Passei! Passei! Se o Daniel passar pra cá, ele consegue, hein? Ele ganha, hein? Vem, Daniel! Fica ele! Se ele vier, Camila, você... Coisa de... Só tem você, hein, Camila. Ponto! Ponto pro time azul! Ponto pro time azul! Valendo! Bora, 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 bora! Encostou, encostou? Não, encostou. Então, paralisou, paralisou. E agora são só vocês duas, hein? Vai lá, Gi e Camila. E agora? Aqui, Camila. Ponto pro time verde! E agora bora desempatar, hein? Tá um a um, bora lá. Valendo! Valendo! Bora, 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 bora. Tá empatado, vamos desempatar isso aí, gente. Vai entrar! Bora, bora, Daniel. Ataca, Daniel, vai! Vai, Rafael, vai, vai, vai. Gi. Daniel! Gi! Não! Paralisou. Vai, Camila. Daniel, afeto paralisado, não tem vocês duas. Vai, Camila! Vai, Camila! Camila! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Volta pro time verde! Valendo! Bora, 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 bora atacar. Questão de desvantagem, hein? Vamos lá, time azul. Vai! Vai, vai! Que que é isso, mano? É a chance de virar esse jogo, hein, time azul. Vai, se redivisa. Vai, não é? Eu vou passar. Eu vou passar. Tá comendo mosca, Rafael? Gi, presta atenção aí. Tô vendo o estando. Isso aí. Ah, vai ficar de brincadeirinha? Vai ficar de brincadeirinha, é? É o quê, tio? Não! 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 Valendo! Bora desempatar. Ah, é. Que que é isso? Peguei, ó. Aqui, ó. Ah, não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Vem! Bora, gente, bora! Bora desempatar esse jogo! Uou! Vamos lá. Vai pra ataque. Tô passando. Hum... 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 A gente não tem o dia todo, vamo lá! Tá horrível, tá aqui, ó. Ei! Morteu, vai passar! Bora, bora! Me despega, João, bora! Vai, joga! Vai, joga! Vai, joga! Vai, joga! Pega, joga! Pega, joga! Pega, joga! Peguei! 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 Vai, monta! Vai, monta! Vai, monta! Vitória! Não! Vitória do time verde! Vitória do time verde! Vitória do time verde! Valeu! Não, eu vi! Ele já tinha passado! Não, eu vi! Não, eu vi! Não, eu vi! Não, eu vi! Ele é o preferido do professor! Não! Quero vá, eu vá! Tio Washington! Tio Washington! Tio Washington! Parabéns! Ai, eu amei essa dinâmica, Tio Washington! Eu também me diverti muito! Que bom, gente, que vocês gostaram! Que bom mesmo, assim! E vocês, público super jovem, também gostaram dessa brincadeira? Deixem muitos likes nesse episódio, se vocês também ficaram com vontade de jogar com os amigos de vocês. Bora com mais uma? Vai, eu vou! Você assistiu Lucas Tum. Agora, se inscreve no canal LucasTum e mostra a LucasTum para os seus amigos e amigas. Aqui você pode viver o seu sonho!